Pessoal, bom dia pra vocês. Aqui é Gesso Lopes Nascimento, o bicho das plantas. Tô fazendo mais esse vídeo pra vocês aqui, lembrando que essa aqui, essas folhas aqui, quando você ver que suas plantas tiverem nessa situação, você já pode chegar e tirar a folha aqui. Puxou aqui de lado, ó. Puxou aqui de lado, ó. Puxou e já tira. E a planta fica tudo bonita, tudo lindinha essa planta aqui. Ela muda, ela vai ficar com a folha amarela nessa época do ano, pra ela fazer essa mudança aqui, tá ok? Então, essa aqui é a Sica Revoluta, tá? Que se multiplica por semente e por estáquia, tá ok? É uma planta que ela se deu muito bem no Brasil e é uma das plantas mais cultivadas no Brasil e no mundo. São essa planta aqui, gente. Então, essa aqui nós conhecemos como a Sica Revoluta, tá ok? Então, até um forte abraço. Continua dando um like pra nós e se inscrevendo no nosso canal. Caso você se queira ter interesse, é só ligar pra nós no telefone 15 98814100. Ok? Um forte abraço. Fica com Deus. Até mais.